Dedoro Móveis apresenta o Roupeiro Meridian Duas Portas Plus. Ele tem 2,18 metros de altura, largura de 2 metros e profundidade de 52 centímetros. Produzido em chapa de 15 milímetros, portas, molduras e frente de gavetas em MDF. Trilho com sistema antiquedas nas portas, proporcionando maior segurança ao cliente. 6 gavetas. Corrediças telescópicas de 40 centímetros, proporcionando a abertura total das gavetas. Cabideiro em alumínio com suporte metálico. Pés opcionais. Disponível nas cores branco, IP, Sinamomo, Sinamomo Grafite e Sinamomo Off-White. Dedoro Móveis. Sinta a diferença. Descursou-se. Bate. Disponível naшего findet. Sinta aampa do príncipe. Descursou-se. A configuração está realizada pela underestimate. Mesmolococado. Obrigado.